Obrigado, presidente. Presidente, eu escutei atentamente a fala do deputado Arlindo Quinalha e queria parabenizá-lo pela análise que fez. De fato, o povo brasileiro está assustado porque nós estamos sem rumo num momento de pandemia que se agrava, um ministro da Saúde que nada entende do assunto e que também não quer entender e não deixa quem entende dar opinião e, portanto, vai aterrorizando o povo brasileiro como se fosse normal perder vidas e a pandemia ampliar ainda mais os malefícios que já tem. Então, o Brasil está à deriva neste campo. E, no caso das vacinas, nós não temos tranquilidade nenhuma do que o governo fará. Ontem, aqui na Câmara Federal, nós aprovamos 1 bilhão e 200 para a Anvisa, mas sabe-se lá como o governo usará isso e se usará. Então, o deputado Arlindo colocou uma análise muito importante, mostra que o país, repito, está à deriva e que o povo brasileiro precisa reagir. No campo moral, é impressionante o que acontece nesse país. O juiz ou ex-juiz Sérgio Moro agora quer ficar milionário às custas de dar assessoria a uma empresa que ele denunciou de corrupção, levou à falência para poder prender o presidente Lula e não permitir que ele fosse candidato. Agora, esse juiz Sérgio Moro quer simplesmente advogar para uma assessoria desta empresa, ganhar milhões, debochando da cara do povo brasileiro. Eu queria parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil por tirar uma decisão de que ele não pode fazer isso e solicitar ao presidente Rodrigo Maia que instale a CPI da Lava Jato. Ela já tem assinaturas suficientes. Eu também propus uma outra CPI e peço aos deputados que assinem. Mas já existe uma com assinatura suficiente, porque nós precisamos de passar o país a limpo e ver o que aconteceu e como este juiz, chamado de juiz ladrão, está agora se revelando de fato como tal. É a imoralidade fazendo no Brasil algo inexplicável, desmoralizando o nosso país, deixando também o país a delírio. Queria aproveitar, seu presidente, para dizer que a comissão externa, e agradecer mais uma vez o presidente Rodrigo Maia, que foi instalada para verificar o acordo da Vale com o governo de Minas acerca da tragédia criminosa de Brumadinho, está em pleno funcionamento. E que a empresa Vale, privatizada, que lucrou 15 bilhões no último trimestre, simplesmente não quer fazer um acordo justo para indenizar as vítimas de Brumadinho e resolver os inúmeros problemas que causou com aquela tragédia criminosa. Seu presidente, de 54 bilhões, a Vale quer pechinchar para pagar apenas 16 bilhões. E nós estamos, na comissão externa, tensionando e denunciando. Então, eu peço à Câmara Federal que acompanhe isso com muito cuidado e muito zelo, para não permitir que o crime da Vale compense, porque até agora também ninguém foi punido, nem pelo crime de Mariana, nem pelo crime de Brumadinho. Então, estamos atentos, e hoje a comissão externa vai escutar os atingidos, para que eles demonstrem a gente que não estão participando de nenhum acordo e não vão permitir que o povo de Minas Gerais seja passado mais uma vez para trás pelos dirigentes da Vale.